Fala fãs da Colinda Firmeza e Faleu Vander, vamos lá para mais um unboxing galera, vocês devem estar xingando aí, é que chegou mais um galera, é mais do mesmo tá, mas como chegou aí eu tenho que apresentá-los no canal, aí a partir de, hoje é segunda, terça, a partir de quarta começa os reviews, as análises insanas galera, beleza, então vamos bora, pessoal esse aqui eu recebi da GearBash, ele chegou mais ou menos no mesmo dia, que chegou o One Plus 6 Avengers tá, versão Vingadores Monstro, e foram aquele que eu comentei com vocês que foram taxados juntos tá, o mesmo valor, os dois, R$242,00 se eu não me engano tá, GearBash BR Express foi 20, 22, 23 dias, foi bem rápido tá, então isso aqui foi declarado 100 dólares, e como smartphone mesmo, ó, pelo jeito a GearBash aprendeu galera, o negócio agora tá top ó, aí ó, 100 dólares, certo? Então tá abrindo aqui, GearBash tá aprendendo galera, mais um, já deve ter uns 50 mil aqui, ó só, aí sim GearBash, agora sim mano, One Plus 6 galera, o monstro, o monstruoso insano de performance, ah Vander, melhor do mundo, pra mim não, desculpa aí outros canais, mas, aparelho fantástico, 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 mas, melhor do mundo, aí já é demais galera, vamos tá abrindo aqui, o mais rápido sim, mas o melhor do mundo não, minha opinião, né, 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 One Plus 6, essa é a versão de 8 de RAM e 128 cambada, esse não vem lacrado, legal que esse aqui é o blackão né galera, bem bonito, temos aqui o USB Type-C padrão, o Charge da One Plus, que é o carregador mais rápido do mundo, mas acho que o da Oppo e o da Huawei, creio que estão chegando aí com o carregador mais rápido ainda, quem ganha é a gente, né, então, vamos ver o que mais que vem aqui, vamos tá puxando aqui, sai daí One Plus, tirei aqui, vamos ver aqui galera, provavelmente uma capinha, aqui, aqui nós temos essa capinha da One Plus, aqui nós temos a chavinha, temos aqui os manuaisinhos da One, tá, e é isso cambada, carregador, cabo USB, capinha, e provavelmente uma película aplicada na tela, tá, então vamos conhecer o bichão aí, então tá aí cambada, pretão, lindão, velho, show de bola, lindo né, mano, ó, muito bonito, velho, design by One Plus, gostei, lindão, velho, pretão, velho, fio de bola, fininho, levinho, o bom do One Plus, galera, é o maior destaque que eu dou, é essa questão de você já receber o aparelho e já colocar pausar e tchau e benção, fio, você não tem que ficar pensando, essa rumo vai tá boa não, entendeu, ela vai vir, fantástica, isso é a coisa mais top do One Plus, tá, tá aí galera, o monstro ligado, configurado, o bicho é bonito né, mano, é lindo mano, cê é louco, bonito, sem maldade, lindo e insano, agora aqui galera, cê quer, igual eu comento com a galera lá do meu grupo tal, é, cê quer, mano, cê quer velocidade, cê quer, mano, cê quer o logo insano mesmo, pra jogos, ah, Vander, eu quero um aparelho que eu vou jogar qualquer jogo e ele não vai engasgar em nada, né, Plus, cara, puta que pare, aí eu vou falar pra vocês que o bicho é monstro, cara, o bicho é monstro, entendeu, eu não falo a questão de melhor do mundo, porque envolve vários quesitos, sabe galera, igual, eu gosto da Huawei, não é nem questão que ser fanboy, é uma marca que eu aprendi a admirar, entendeu, no conjunto dela, câmera, software, entendeu, tudo, então assim, é, eu acho que a Huawei daqui uns anos aí vai ser praticamente imbatível, galera, essa é a minha opinião, tá, pelo que eu ando observando, o que ela vem fazendo, em questão de aprimeiramento de software, processador, GPU, tudo, cara, então, acho que daqui uns anos vai ser, vai ser a marca ser batida, mas a Uni Plus, ela é insana, em questão de performance, é absurdo, entendeu, câmeras excelentes, tanto frontal quanto traseira, na verdade, eu acho a frontal da Uni Plus hoje, uma das melhores câmeras do mundo, se não for a melhor, tá, a frontal, porque a frontal do 5T já era monstro, a única frontal que eu vi bater a do 5T foi a do V10, da Huawei, ela bate a do 5T, agora, essa aqui, acho que tá imbatível, galera, acho que não tem, sinceramente, aparelho que bata, não, e ele é muito rápido, né, chega a ser insano a velocidade dele, você não consegue nem acreditar, de tão rápido que ele é, tá, então, tá aí, são 128GB, 116L, tá, aparelho monstro, performance insana, tem esquema que você consegue, pra quem não curte, né, e odeia, o notch, você consegue mudar, você consegue esconder, aquele notchzinho ali, esconder meio, meia boca, né, não, não é tão, não fica, ainda fica um pouco visível, tá, mas, é uma opção aí, né, lá, os ambientais, ó, ocultar, tá vendo, ó, como que fica, fica bacana, aí você só vai observar mesmo, se você repara muito, tá, mas mesmo com o notch, o aparelho fica lindo, galera, galera, aquilo que eu comentei, né, quando eu fiz o desse aqui, que é o Oneplus 6 Avengers, mesma configuração, tá, galera, a diferença é que ele tem o design Avengers, e ele é 256 de memória interna, e esse é 128, os dois 8 de RAM, mas praticamente os mesmos aparelhos, só que esse com design sofisticado, vamos colocar a capa do Avengers nesse, vamos ver, e aí, cambada, vamos pros Avengers, tá, aí, mano, certo, e vamos colocar normal nesse aqui, mano, isso aqui é linda, hein, galera, cê é louco, E aí, cambada, o que vocês acharam, opa, o que vocês acharam aí, mano, é, ficou legal, então, é isso, são os mesmos aparelhos, tá, os mesmos aparelhos, a diferença mesmo é aquela que eu citei, dois monstros, galera, qual que cês querem que eu vá pra rifa aí, o Oneplus 6 normal, ou Avenger, normal em termos, né, normal, ai, ai, chega a ser piada, normal, é, louco, beleza, que eu matou, é isso, desculpa aí, tá trazendo um unboxing praticamente o mesmo, né, mas é só pra mostrar que chegou, chegaram juntos, tá, lá na, na alfândega, esse foi liberado primeiro, esse foi liberado depois, por isso que demorou um pouco pra chegar, tá, mas é os dois monstrinhos aí, então, é aquilo, galera, quer performance, Oneplus, apesar que quase todos tem, né, mas a Oneplus, ela tem um diferencial, é absurdo a velocidade que são os aparelhos da Oneplus, tá, são perfeitos? Não, tem um defeito ali, outro aqui, mas, tá insano, tá insano, eu falo pra vocês que é uma marca que tem que admirar, galera, não tem como você não bater palmas pra Oneplus pelo trabalho que esses caras fazem no software desse aparelho, chega a ser absurdo. Tanto o software de performance, né, a ROM e tal, que é a OxygenOS, que é fantástica, não gosto porque é baseado no celular de puro e eu não curto, galera, eu curto ROMs estilo Xiaomi, MIUI e a MIUI da Huawei, que eu não consigo usar outra ROM depois que eu usei ela, tá, então, tem que bater palmas pros caras, principalmente software de câmera, né, porra, estabilização desse aparelho aqui tá fantástica, eu curti bastante, eu fiz até um vídeo, né, loucão lá na Paulista, tinha saído do jogo do Brasil, viu, galera, muito louco, e subi lá na Paulista, tava muito louco andando com celular na mão, filmando 4K ainda, aí vocês viram, né, um pouco da estabilização lá, eu andando igual louco, ainda a estabilização ficou boa, tremeu, lógico, eu tava correndo, mas a imagem ficou fantástica, então, é, é isso, foca nessa marca aqui que é insano, então, não esquece smartphone gamer, galera, se for pegar smartphone gamer, na boa, pega Oneplus, pega Oneplus 6, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender, vai rodar tudo, mas vai rodar tudo e com folga, certo, talvez cambada, lembrando que tá rolando a rifa aí do Minot 3, depois da rifa do Minot 3, vai iniciar a rifa do Huawei Mate 10 Porsche Design, depois da Huawei Mate 10 Porsche Design, quem saiba, a gente faça aí de um desses toques aí, Oneplus, Vivo, ou quem saiba, até o Oppo Find X, beleza, cambada, tamo junto e aguarde aí que vai começar os review aí, Beleza? Abraço!